Chegou! Ok, ok, é quarta-feira! Dia 11 de janeiro de 2023, boa noite Nelson Rubens, boa noite Brasil! Boa noite, a bomba da quarta-feira! Uma rainha do carnaval, rainha do carnaval! Ela tem um amor secreto com sertanejo famoso, quem é o cara? E o ator fica de bumbum de fora, bonitinho o bumbumzinho dele e agrada diretor global Nelson Rubens. Carnaval, é verão né? É verão, é um pouquinho carnaval, tá com tudo em dia. Agora ele gostou ver um diretor global, quem é ele, quem são eles afinal né? Daqui a pouquinho você vai saber, porque o Fefito tá curioso também né seu Fefito? Boa noite Fefito! Boa noite Flávia e Nelson, boa noite você aí de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TV Fama. O TV Fama tá on e tá on de uma maneira que ó, já vai se deixar com calor. Tá pronto, tá pronta pra passar calor aí na sala de casa? Porque Ana Hickman e seu marido revelaram que eles têm um segredo na cama. Eles usam um estimulante. Que estimulante será esse? Não sei, mas quero anotar a receita pra usar com o meu mozão. Vamos dar uma olhada juntos. Ana, sua relação com a beleza, a gente pode falar que é desde sempre dentro do seu caminho profissional, digamos assim, enquanto modelo que pousava para grandes marcas, mas agora pousa para a sua própria. E já faz um tempo né, hoje é um lançamento de muita coisa acontecendo aqui. Hoje eu diria que é uma junção de sonho, realização, alguém precisando me beliscar para dizer que é verdade. Há quase 14 anos eu entrei no segmento da beleza. Você foi eleita como a mulher mais bonita do mundo em 2001. Então a gente pensa que uma mulher como essa não tem auto-questões com a auto-imagem, né? Em algum momento na sua vida, a mulher mais bonita do mundo já teve alguma questão? Essa pergunta é engraçada porque já me fizeram essa pergunta várias vezes e toda vez eu respondia de uma forma diferente. Mas hoje aos 41, eu acho que, eu posso dizer que em cada fase da minha vida, alguma coisa assim como mulher a gente acaba sentindo. E eu tô muito feliz com o que eu vejo hoje no espelho. Comecei a aprender a gostar das linhas de expressão, das ruguinhas que vão aparecendo, faz parte. E eu vi que você estava numa viagem em família para a Amazônia. Isso tem a ver, por exemplo, quando você tá viajando em família, você também fica de olho nas questões que existem locais para você trazer para os seus produtos. Eu pude fazer a viagem e de lá trazer outras ideias que foram alteradas ainda de última hora. E teve outras coisas que vocês trouxeram de lá também, não é? Você e Alexandre. Você vai levar esse amor? Aqui tá falando. Presta atenção no que ele tá levando aqui. Deixa eu ver, peraí, mostra aqui direito, é assim, ó. Eu não vou nem lhe perguntar o que você vai fazer com isso. Não é maravilhoso? Pra quem não entendeu, Alexandre Correia escolheu um estimulante sexual para levar pra casa. É culpa sua, viu, amor? Aquele trem que você comprou lá no Mercadão, lá de Manaus. Aquele vidrinho engraçado. O outro local que você falou, vou utilizar. É, na minha faixa etária a gente precisa. Você que tá dizendo. Obrigada, eu também tenho um carinho muito grande por todos vocês do TV Fama, que são sempre muito generosos, carinhosos, me protegem. São tudo de bom na minha vida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tem famoso que morre de medo de dar navalha, né? Pode dar cirurgia plástica por tudo. A Priscila Fantin era uma dessas, mas ela superou o medo, colocou silicone, gente. Ela vai falar agora pra gente como é que foi essa jornada, como é que essa decisão veio na vida dela. Vamos ver. Dá uma olhada. No começo deste mês, Priscila Fantin revelou que precisou passar por uma cirurgia e deu um susto nos fãs ao aparecer na cama de um hospital. A atriz sofre de displasia mamária desde os 16 anos e por isso passou por uma cirurgia de redução de mama. Ela aproveitou para dar algumas mexidinhas, como implantes de prótese e lipo. Você quer saber como você tá? Eu tô bem, tô ótima. Mas o que sucedeu da gente? Você achou? Não foi proposital, tá? Não foi fazer mistério, não foi suspense, nada disso. E o maridão Bruno Lopes esteve o tempo todo ao lado da amada. Não, imagina, eu tava junto, acompanhei tudo, o processo inteiro, desde 1982, pra poder chegar nesse lugar e de poder ter essa liberdade de poder fazer aquilo que vem pra ser melhor, pra melhorar a autoestima, pra melhorar as coisas por dentro, nem só por fora, né? Então, assim, foi muito importante e, óbvio, eu tava junto. Como o Bru falou, isso é um processo muito longo, né? Assim, que antes eu não me olhava muito no espelho, né, amor? Eu acho que o mais importante é a mudança de dentro pra fora. Às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa, às vezes a gente tem preconceito de fazer alguma coisa, como eu tinha muito, então... Tinha muito, Pris? De se cuidar e de se ajudar, então, é uma questão de mudar a característica, é uma questão de se ver melhor. Por falar em brilho, você tá linda! Tá linda! Gente, eu tô com uma coisa muito básica, eu acordei e vim! A gente é louco pra ser básico assim! Tá linda! Quer saber o que determinada gatinha andou apontando? Ou o que determinado galã andou apontando? A gente investiga tudo pra você e desconta, meu amor. Você não precisa nem sair do sofá, você não precisa nem pegar a lupa de detetive, a gente faz isso pra você. Quer aprovar? Daí, ó. Mostra aí. Finalmente, após cinco meses, Deolando e Bezerra tem os seus carros devolvidos. Um dos carros acabou de chegar aqui no Guincho, o outro tá lá atrás. Acho que a gente consegue mostrar o outro carro que tá lá atrás. Um dos momentos mais importantes vai ser da chegada de Deolando e Bezerra. Doutora, temos uma surpresa. Cadê? Não vai ver nada aqui. A gente vai acompanhar. Tá bom, gente! Meu Deus, o que é isso? Já pode tirar a venda? Um, dois, três, já! Bastante emocionada, Deolando e Bezerra. Encontra que os dois carros dela foram recuperados. Aqui, Deolando, vem aqui. Seu carro tá aqui, os dois carros. Você conseguiu, Deolando. Meu Deus! Você conseguiu, Deolando? Deus é justo demais! Cinco meses de luta e agora só alegria, Deolando. Essas lágrimas, na verdade, de alegria, de conquista. A justiça de Deus, ela não falha, as pessoas têm o costume de não valorizar quem veio de baixo e sempre achar que tem alguma coisa errada no meio quando cresce e se esquece dos tombos e das quedas que nós levamos. Mas tudo que eu tenho é fruto de muito esforço, muito trabalho, noites viradas de sono. A vida nunca foi fácil pra mim. Você tava viajando e não sabia de nada? Não, nem ia vir hoje. Me ligaram, falaram, vem, pega o primeiro voo, vem. Você sem entender nada? Eu sem entender nada. Achei até que ia ser vó, que tinha acontecido alguma coisa. Só me falaram que era bom. Criança é sempre bem-vindo, né? Aí eu desconfiei, mas daí eu olhei o processo semana passada, não tinha movimentação nenhuma. Doutora Adélia, que trabalhou pesado pra poder recuperar esses dois carros. Foram cinco meses nessa luta pra provar a inocência, então, da doutora Deolando Bezerra. Como foi esse processo? Na verdade, assim, foi um embate pra provar que não existia qualquer motivação pra ela ser investigada nesses inquéritos. Que ela só fez uma publicidade, igual eu sempre falei, ela fez apenas uma publicidade. E o pior ainda, não existia qualquer legislação que segurasse a apreensão desses veículos. Sempre esteve limpa, sempre esteve limpa. O que houve é realmente o reconhecimento disso. A justiça reconheceu que foi um erro a apreensão desses veículos. Por isso que devolveram, tá aqui os veículos dela. O prego que se destaca leva a martelada. O preço de ser verdadeiro é caro e eu vou seguir assim. Uns amam, outros odeiam. Só que eu sei da minha verdade em todos os âmbitos da minha vida. Então, eu não tenho medo. Eu tô pronta pra guerra. Ah, tudo que é bom acaba, né, gente? Mas a parte boa é que a gente acaba agora, mas continua amanhã. Amanhã tem muito mais TV Fama. A gente cuida da vida dos outros, sim. Com muito prazer, não é não, Flávia Nelson? Muito boa noite pra vocês. Boa noite, Brasil. Beijo e tchau. Boa noite pra você também, Fefito. Boa noite, Nelson Rubens. Ok, ok. Quinta-feira amanhã tá pegando bombando. 2023 já começou daquele jeito que você gosta, hein? Amanhã, imperdível TV Fama. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigado pela audiência agora nas férias. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.